Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Meu Poderoso Leão. Aproveita que você já tá aqui no vídeo, chega se inscrevendo no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Não esquece do like que ele é muito importante, tá? Quanto mais like você deixa no vídeo, mais a plataforma recomenda o nosso vídeo pra mais e mais azulinhas. Beleza, galera? Só lembrando pra vocês que eu tô vestindo aqui, ó, o manto avante rei. Você que ainda não tem o manto e quer fazer parte dessa conquista, adquira o seu manto avante rei pelo valor de R$ 80, tá? Na aquisição desse manto, você vai estar ajudando nas reformas e na ampliação, enfim, em tudo que vai ser feito em relação ao CT, inclusive a quitação do mesmo. Então, se você puder e quiser, corre até a sede do Clube do Remo, corre até a loja Rei da Amazônia e adquira o seu manto avante rei. Beleza? Galera, no vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês o seguinte. Como é que está sendo a vinda dos ingressos relacionados ao jogo entre Remo e Náutico com o retorno do público ao Baenão? Vou falar também pra vocês a respeito do último treino e como o Remo está se preparando e o time, provável time, que vai iniciar o jogo contra o Guarani. Então, galera, não vá embora. Fica até o final, que é pra você não perder nada do que eu vou dizer no vídeo aqui hoje. Beleza? Mas antes de tudo isso, deixa eu falar pra vocês o seguinte. Se você quer ter a melhor imagem aérea feita por um drone, não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com o Heron Drones e tenha a melhor imagem aérea pro seu evento, pra sua cidade, pro seu projeto. Heron Drones. Qualidade acima de tudo. Vai ser agora, galera, depois do vinheta. Fica aí. Salve, salve, galera. Antes de começar as notícias, deixa eu falar pra você que ainda não está participando do programa de ampliação do NASP2, aqui do canal Meu Poderoso Leão. Se você quer participar, ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Na descrição do vídeo tem as informações da conta, tá, pra depósito e do telefone pra onde você vai mandar o seu comprovante. São múltiplos de 10. Manda o seu valor, transfere o seu valor, manda o comprovante pra mim e eu já verifico o número pra vocês. A cada 10 reais depositado, você ganha direito a um número. Então corre que ainda dá tempo. Beleza? Agora sim, galera. Vamos lá pras notícias, tá. Primeiro eu vou trazer pra vocês imagens cedidas pela assessoria de comunicação do Clube do Remo relacionadas ao último treino que aconteceu hoje pela manhã no CT da Ponte Preta, tá. Então hoje pela manhã aconteceu o último treino, como eu havia falado pra vocês, no CT da Ponte Preta. Houve um aquecimento seguido de um trabalho tático comandado pelo técnico Felipe Conceição, tá. Então os nossos guerreiros já fizeram o último treino em preparação para a batalha que vai acontecer amanhã. E aí fica a pergunta que está na thumbnail, inclusive. Vai ser um ataque contra a defesa? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês, tá. Eu não acho que vai ser um ataque contra a defesa. Acho que o Clube do Remo vai fazer frente, vai jogar de igual pra igual contra o Guarani amanhã às 4 horas lá em Campinas, tá. Então, ainda com relação ao jogo, eu preciso falar algumas coisas pra vocês, tá. Desde ontem saiu inclusive na Rádio Clube, o Paulo Cachado trouxe a informação e também ela foi confirmada. E vocês vão verificar isso na coletiva do Felipe Conceição, que eu vou passar daqui a pouco, tá. Que o Neto Pessoa, o atacante Neto Pessoa, o centroavonte Neto Pessoa, ele não viajou com a equipe por escolha do técnico. E de acordo com o técnico, foi uma escolha feita com base na não adaptação ainda do jogador ao elenco. Essa foi a explicação do técnico, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. A provável escalação do time amanhã será Vinícius no gol, Wellington Silva na direita e aí na zaga vem a grande dúvida, tá. Uma vez que o Edu já tá liberado pra jogar, tá. E o Romércio já tá voltando também, assim como o Kevin que viajou. Mas o Kevin, como ainda tá voltando de uma forma mais recente da sua última lesão, ele vai ser uma opção no banco, tá. Então a zaga pode ser composta ou do Marlon e do Romércio, ou do Jansen e do Romércio, ou iniciará com o Jansen e o Marlon. E ainda tem a provável entrada do Edu também. Então vamos aguardar, porque a zaga é uma grande incógnita pro jogo de amanhã. Então tem essas opções. Na lateral esquerda, o menino que tomou conta da lateral, o Raimar, tá. Teremos aí, como nós não vamos ter nem o Shoa e nem o Marcos Júnior por conta de terceiro amarelo, nós vamos ter o Pingo fazendo a volância, né. A volância. Então nós vamos ter aí o Pingo. E a próxima linha de quatro jogadores do meio de campo, provavelmente será o Matheus Oliveira, Arthur, Lucas Siqueira e Lucas Tocantins, tá. Nós temos aí a possibilidade também da entrada do Neto Moura, que viajou com o Alenco. Vamos ver aí, vamos aguardar, pra ver o que pode acontecer. E lá na frente de Falso 9, novamente, o Felipe G2. Essa é a provável escalação que vai enfrentar o Guarani de Campinas amanhã, às quatro horas, pela Série B do Brasileirão. Agora fiquem com a coletiva do técnico Felipe Conceição. Em relação ao Neto, cada atleta que chega tem um processo de adaptação, tem a questão da necessidade também. Às vezes a gente atropela um pouco esse processo, como foi o caso do Raimar, por uma necessidade. Mas cada caso é um caso, a gente estuda, avalia o melhor momento do atleta ser utilizado. E o Neto Pessoa veio pra agregar, junto com o Neto Moura, junto com o Raimar, com o Edu. As últimas contratações vieram pra agregar. E no momento certo, que a gente achar que vai ajudar a equipe, a gente vai utilizar. Nesse momento a gente optou por outros atletas para função nessa partida contra o Guarani. Traz confiança, né. Sempre uma sequência de vitória num campeonato tão difícil como é a Série B. Traz, sim, uma confiança a mais ao grupo, ao trabalho. A gente está consciente do que a gente está produzindo. Não foi só nesses dois jogos, né. Contra o Botafogo também nós fizemos uma grande partida. E a gente está numa boa caminhada de crescimento. Todos os atletas evoluindo, a equipe evoluindo, a equipe ganhando cada vez mais consistência. Aprendendo com os erros e potencializando as qualidades que a gente tem. Hoje o Remo está no caminho certo. Tem que continuar porque o campeonato é muito difícil. Ainda tem muitos pontos a serem disputados. E a gente tem que continuar nesse caminho. Nesse caminho certo que a gente está. Tem realmente o carinho, né, pelo tempo que eu passei no Guarani. Das duas partes, não só a minha, né. Da torcida do Guarani também sempre passa. Sempre que eu encontro algum burgrino, passa esse respeito, né. Esse carinho pelo trabalho que foi feito. Me deixa feliz. Mas amanhã eu vou defender as coisas do Remo com a alma e coração. Como eu faço todos os jogos e o carinho para o Guarani vai continuar. Mas amanhã a gente vai atrás dos três pontos com tudo. Agora, galera, deixa eu dizer para vocês como está sendo o primeiro dia de venda de ingressos para o retorno do Bainão. É como o meu amigo Smith, do Chaves Remista, colocou no seu Twitter. Alguém duvidava de que a sede estaria lotada? Essa torcida é um verdadeiro fenômeno. E ele tem razão. Então, realmente, não é à toa que somos chamados de fenômeno azul, tá. O fenômeno azul, a nossa torcida, a torcida do Leão, ela é sim muito presente e muito fiel. Por conta disso, a sede teve bastante gente para poder adquirir os seus ingressos, tá. Lembrando que, para a aquisição dos ingressos, eu coloquei nas redes sociais do meu poderoso Leão. E tem também nas redes sociais do Clube do Remo, quais são as regras, quais são as orientações para você adquirir o seu ingresso. Seja você sócio torcedor ou não, tá. O que vai ser determinado, quais são os protocolos. Tudo isso está bem definido e bem determinado nas redes sociais, no Instagram e no Twitter do Clube do Remo. E eu também trouxe no Instagram e no Twitter do meu poderoso Leão. Então, você que não teve a oportunidade de ir hoje lá na sede e quer garantir o seu ingresso para o jogo entre Remo e Náutico, antes de ir amanhã até a sede, para poder garantir esse ingresso, dê uma olhada nas redes sociais do meu poderoso Leão e verifique quais são as orientações e as regras para você estar adquirindo esse ingresso. Lembrando que o ingresso custa R$ 140,00, tá, o público, né, o ingresso aberto ao público. E para você que é sócio torcedor, você tem direito a 50% de desconto. Então, você vai pagar R$ 70,00 para poder entrar no jogo, ter o direito de assistir o Clube do Remo finalmente num retorno ao Baenão. Beleza, galera? Só lembrando para vocês que nesse jogo eu estarei lá no Baenão, cobrindo a partida, trazendo todas as emoções, trazendo essa torcida maravilhosa, fazendo ali uma grande matéria de pré-jogo com a torcida, enfim, com os jogadores, com o que eu puder fazer por lá, pelo Baenão, para deixar o Clube do Remo mais perto de vocês. Beleza? Então é isso, galera. O de hoje foi isso, tá? São algumas informações pontuais para a gente já se preparar para o jogo de amanhã. Tenho certeza que está todo mundo preparado e eu quero saber o palpite. Quero saber o seu palpite. O meu palpite é 2x1. Qual é o seu? Coloca aí nos comentários que eu quero saber de vocês. Lembrando que todos os comentários que vocês colocam, eu procuro responder a todos eles, ler todos eles, sempre na medida do possível. Então já agradeço demais por essa interação, agradeço demais por esse carinho de todos vocês. E fico aguardando esses comentários. Comenta aí que eu quero saber. Beleza, galera? Muito obrigado por tudo. Estamos chegando à marca de 6.300 inscritos. Maravilhoso. Muito obrigado mesmo, mesmo por essa marca. Mas não vamos deixar a peteca cair, gente. Traz a sua galera, traz todo mundo para fazer parte da família do meu poderoso leão. Fico aguardando vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos nós amanhã. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, durante o dia, eu vou trazer aí alguns vídeos. Se eu tiver alguma informação nova a respeito do elenco, a respeito da escalação, eu vou trazer tudo isso para vocês, para a gente estar todo mundo preparado para assistir o jogo. E não esqueça, amanhã após o jogo, tem a tradicional live do pós-jogo para a gente falar sobre, se Deus quiser, mais uma grande vitória do Clube do Remo. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Um grande abraço a todos e... Fui!